Estamos de volta com mais um videozinho aqui no canal Oficina 3K AutoZone Faça Você Mesmo E no videozinho de hoje a gente vai fazer um projetinho super simples mas que eu achei bem legal E eu vou estar fazendo para decorar o quarto onde eu vou estar gravando os vídeos Nós vamos fazer uma estantezinha, uma plateleirazinha com um pneu de moto Bom, isso é um projeto bem simples, a primeira coisa é lavar o pneu, bem lavadinho, eu já lavei E para dar um detalhezinho eu peguei e acabei pintando por dentro dos nomes, a numeração do pneu Só para dar um destaquezinho mesmo, eu usei tinta esmalte sintético mas você pode estar usando até esmalte de unha mesmo Porque o pincelzinho é pequeno, fica bem mais fácil de fazer Aqui no caso eu tive que usar um cotonete, foi bem chato A gente vai estar usando uma ripa de pallet, sempre né É um pedacinho de lixa Ah, eu tenho esse taco aqui, é taco de pintura, você compra no material de construção se você gosta de fazer projetos Tá sempre usando, é bom, esse taco ajuda pra caramba para você poder editar as coisas Vamos estar usando alguns preguinhos Martelo Um lápis para marcar E tá tico-tico, ou até mesmo aqui, pra cortar isso aqui como é coisa simples, até uma serrinha mesmo serve Não tem muito segredo, eu vou estar começando a fazer a prateleira do meio Você vai medir mais ou menos uma distância que fique entre o pneu que é certinho Tá cortando mais ou menos aqui assim, ó O corte não precisa ficar tão reto, vai ficar embutido dentro do pneu, ninguém vai ver A medida mesmo é mais pra você ter, vamos mostrar A lixa, gente, eu já passei aqui como vocês podem ver, ó Já tirei o excesso de farpa Vou usar só pra matar a quina mesmo Já fiz a maioria do processo pra adiantar Aí, ó Vai dar uma matadinha na quina Só pra tirar o excesso Eu uso lixa de parede comum É a mais baratinha Prontinho E pra montar também não tem segredo Você vai simplesmente encaixá-la aqui no meio Olha só, já fica bem firme, que ela entra bem preçada E pregar Na verdade, eu vou fazer, pelo contrário, que eu quero que os nomes ficam por cima e por baixo Os nomes que são pintados em vermelho E eu vou fazer, no total, três pastilheirinhas Eu vou fazer mais duas aqui Porque aqui eu vou colocar umas motinhas ou carrinho, essas coisas todas Vou pregar Eu optei pelo prego dessa vez Porque não precisa de ter muita Não vai carregar nada muito pesado E o prego vai ficar mais invisível que no caso Se eu botar o parafoto, a cabeça vai ficar aparecendo muito Só um mesmo de cada lado vai ser suficiente Como eu disse, não vai botar grande peso em cima O Kylian tá ali fazendo bagunça, como vocês podem ouvir Bom, galera, por aqui dá pra vocês terem noção de como vai ficar É um projetinho super simples e legal Que vai agradar a qualquer criança Pra você poder decorar o quarto Ou até mesmo um adulto meio criança igual eu Eu vou terminar de pregar aqui Ah, detalhe Eu resolvi aqui no final envernizar Mas se vocês quiserem pintar as plateleiras, também fica legal Mas eu vou envernizar tudo Aí eu vou trazer ele já prontinho pra vocês verem no resultado final Galera, tá aí o resultado pra vocês verem Ainda tá molhado Eu acabei de envernizar Como vocês podem ver, tô segurando com cuidado Porque aí tá tudo molhadinho Mas o resultado final é isso aqui É pendurar na parede Colocar seus brinquedos Aquele carrinho da Rockville No meu caso vou botar os motinhos que eu tenho E é isso aí Quem gostou Deixa o like Se inscreva no nosso canal Como eu disse Faço o possível pra não esquecer de deixar o like aí pra gente galera Pra dar visualização É Visibilidade ao nosso canal E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.